Ainda tá aqui. Ah, não acredito. Dá um salve aí, dá um salve aí. Peraí, eu tenho que mandar. Dá um salve aí, dá um salve aí. Salve, galera. Salve. Salve. Vai, tio Rio. Pode deixar ele, ó. Olha lá, pessoal. O rasta pegou. Só que ficou roscado na árvore, ó. Tá saindo, tá saindo. Não, não, não. Não, não, pelo amor de Deus. Ai, ai. Não, cara. Não, cara. Ai. Não, eu peguei aqui. De mais de fora. Aí, aí. Eu peguei, eu peguei aqui, ó. É meu, é meu, é meu. Caraca. É minha ideia. É meu. Primeiro aí, rapaziada. É nóis. Aí, rapaziada. Achei peguei dois tipos aqui, ó. Vamos ver quantos que eu consigo pegar mais. Não tem medo de entrar no mato, não, mano. Contou. É meu, é meu, é meu, é meu. O terceiro. É, é meu, é meu. É meu, é meu. É uma maneira. Você vai vir para o meu bem? É como é? Aí, 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 aí! Eu quero servir. Eu vou passar o vídeo lá. Aí, 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 aí. Eu quero fazer o profissional aí, ó. Caralho! O que é que eles levam? Os paulistas é louco, meu! Tá filmando. É muita linha, rapaziada. Vamos pôr atrás de mais pipa. Pega! Cuidado com a linha aí. Alinha na sua barriga aí, ó. Profissional, filho! Com o rosto da gente! 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 Vai, rapaziada! Se pegar a pega de... Olha lá! Já tô solto, viu? Aí rapaziada, mais um pra coleção aí Mais um pra coleção aí rapaziada, é nóis Mais um pra coleção aí rapaziada, vamos ver quanto fica o chefe O que o chão, o que o chão, o que o chão, o que o chão Música Olha só aí rapaziada. Aí rapaziada, peguei esse daqui. Não deu tempo de gravar, mas está pego. Vou colocar lá na coleção. O Eduardo também está perto de perto ali. Olha lá, Eduardo e rapaziada. Ele deixou o cara cair. Mais um aqui. Aqui ó. É mesmo, para lá. Mais uma para a coleção aí rapaziada. Toma! Vai, Ingrid doida! Vai, Ingrid doida! Vai, Ingrid doida! Tira! Tira! Vai, meu bom! Vai, meu bom! Caramba! Vai doando! Vai, Ingrid doida! Olha ali ó! Mais uma chapada aqui rapaziada. Vamos ver quantas pipas eu vou levar para casa. Do outro. Sem soltar um pouquinho... Para a mão! Tadinha ali aí, itadinha, não! É debra ali! É mais fácil! Tadinha! Vamos ver quantos tipos eu vou pegar, rapaziada. Mais uma, rapaziada. Mais de um e além do outro caixinha. É noze. Vai, levanta. Mais um, mais um, mais um, mais um. Esse ele não pegou. Caiu no meio do mato. É isso. Viu, amor? Isso aí? Isso aqui, amor, ele caiu. Aí, rapaziada. Estou quebrado. Cheipei pipa até umas horas. Peguei uns cinquenta pipa. E o vídeo de hoje foi esse daí, firmeza? Estamos juntos. Deixa aquele like e é nóis. Vou descansar agora. Fico zoado. Vamos lá, busão lá. Vamos lá, outras as coisas mais eu espero não. Fico sem fim. Fico emida. aters ou terra? Fico semanti Obrigado.